São poucos os jogadores da NBA que inspiram tão pouco medo na primeira impressão quanto Alex Caruso. Ele não foi draftado após 4 anos de college jogando pela Texas A&M University com média de 8 pontos por jogo. Ele passou tanto tempo na D-League quanto ele passou na NBA até esse momento de sua carreira. Ele tem 26 anos de idade e é careca, e o cabelo que ele ainda tem, por sua vez, é bem ralo. Por outro lado, Alex Caruso é o encaixe perfeito com LeBron James. O melhor jogador de basquete da atualidade joga melhor com Alex Caruso do que ele já jogou com qualquer companheiro que ele já teve na sua longa carreira de 15 temporadas. Parece um clickbait, mas não é, e eu vou mostrar para vocês isso no vídeo de hoje. As estatísticas tradicionais não mostram nada de espetacular em relação a Alex Caruso. Nessa temporada, 2019 e 2020, Caruso teve 5 pontos e meio de média vindo do banco de reservas, além de 1,9 rebotes, 1,9 assistência e modestos 41% de aproveitamento nos arremessos. Mas quando prestamos atenção nas estatísticas avançadas, aí o panorama é diferente. Pergunto para vocês, vocês sabem o que é o Net Rating? Explico rapidamente. Offensive Rating é o número de pontos que um time faz a cada 100 posses de bola. Defensive Rating é o número de pontos que o time sofre a cada 100 posses de bola. Net Rating é a diferença. Offensive Rating menos Defensive Rating. Então, um Net Rating positivo significa que o time faz mais pontos a cada 100 posses de bola do que sofre. Um Net Rating negativo significa que o time sofre mais pontos a cada 100 posses de bola do que faz. A média de Net Rating dentre os campeões da NBA nos últimos 20 anos é mais 7,2. O Net Rating dos Lakers na temporada 2019 e 2020 é mais 5,6. O Net Rating dos Lakers com LeBron James e Anthony Davis juntos em quadra é mais 8. E quanto é o Net Rating com LeBron James e Alex Caruso juntos em quadra? Mais 18,6. 18,6. Esse é o número máximo que a gente chega se calcularmos o Net Rating de todas as duplas possíveis na NBA da temporada 2019 e 2020. LeBron James e Alex Caruso em quadra são a melhor dupla da NBA nesta temporada. Mas vocês acham que a história acaba aqui? Claro que não. O título desse vídeo não é à toa. Alex Caruso é o companheiro perfeito para LeBron James? Sim. LeBron James e Alex Caruso em 2019 e 2020 têm o maior Net Rating dentre todas as duplas possíveis que LeBron James já teve na sua carreira na NBA, incluindo Cleveland Cavaliers, Miami Heat, novamente Cleveland e o próprio Los Angeles Lakers. É isso mesmo que vocês escutaram. E aí vão alguns números de LeBron James jogando junto de outras estrelas que ele teve ao longo de sua carreira para comparação. Na melhor temporada com Dwayne Wade, 2012-2013, o Net Rating foi de mais 14,4. Ainda 4,2 pontos a menos que a dupla LeBron Caruso. O melhor Net Rating com Chris Bosh foi de mais 12,8. Também em 2012-2013. O melhor com Kevin Love, nos Cavs, foi na temporada do título de 2015-2016, mais 11,7. E o melhor com Kyrie Irving foi um ano antes, 2014-2015, mais 11,6. Nesse instante, eu sei o que alguns de vocês estão pensando. Ah, mas a amostra do LeBron jogando junto com o Alex Caruso é menor e isso distorce os resultados. Sim, ela é menor do que a amostra do LeBron jogando com esses outros jogadores acima, porém, ela ainda é muito significativa. LeBron James e Alex Caruso jogaram 560 minutos juntos nessa temporada, o que dá quase 10 horas de basquete. O suficiente para não ser uma anomalia estatística, que seria se eles tivessem jogado, sei lá, 38 minutos juntos na temporada. Agora então chega a hora que a gente analisa por que LeBron James e Alex Caruso são tão bons jogando juntos. Alex Caruso é conhecido por ter um Basketball IQ, um QI de basquete muito alto, né? Aquela inteligência específica para se jogar basquete, coisa que LeBron James também tem. Enquanto o LeBron James jogava oito finais consecutivas por Miami e Cleveland, Alex Caruso, primeiro na high school e depois no college, já estudava o seu futuro companheiro simplesmente assistindo a seus jogos pela televisão e prestando muita atenção. O Caruso já deu esse exemplo em uma entrevista que ele prestava atenção em coisas muito triviais e simples do jogo, como um corta-luz do Matthew DeLavadova para o LeBron James. O DeLavadova e o LeBron James sempre também se entenderam muito bem e o net rating dos dois jogando como dupla também sempre foi muito alto. Se olharmos mais uma vez no net rating, a combinação com o DeLavadova foi melhor do que LeBron James jamais teve com as outras duas estrelas do time, Kevin Love e Kyrie Irving. Após tanto observar e analisar LeBron James, quando eles se tornaram companheiros na temporada 2018-2019, Alex Caruso já sabia como o companheiro gostava de jogar. A sintonia entre os dois, dizem, foi sendo construída ao longo dessa temporada 2018-2019. Então, para quem acha que a temporada 2018-2019 dos Lakers foi totalmente perdida, principalmente após a lesão na virilha do LeBron James e da consequente ausência do time nos playoffs, muito pelo contrário. Foi ao longo dessa temporada que a melhor dupla da NBA atual, estatisticamente falando, foi se conhecendo e foi se entendendo. Frank Vogel, técnico dos Lakers, que não é bobo, percebeu isso e vem utilizando cada vez mais Alex Caruso na sua rotação. Na temporada regular, ele teve média de 18 minutos por jogo. Nos playoffs, ele está tendo média de 24 minutos por jogo, grande parte desses minutos junto com o LeBron James. Seus números, mesmo que discretamente, melhoraram e ele vem ganhando minutos importantes, principalmente aos finais dos jogos, agora nos playoffs. No jogo 4, entre Lakers e Rockets, com 5 pontos de diferença no placar e pouco mais de 30 segundos no relógio, LeBron James não hesitou em procurar Alex Caruso ao receber a marcação dupla de Austin Rivers e James Harden. O arremesso de 3 pontos, convertido por Caruso, foi fundamental para sacramentar a vitória do time de Los Angeles. No momento que eu gravo esse vídeo, a série entre Lakers e Nuggets, que é a final da Conferência Oeste, está 2x1 para o Los Angeles Lakers, então a gente fica no aguardo do que esta dupla, LeBron James e Alex Caruso, reserva para nós nesses jogos restantes. Aliás, Caruso já disse que, na chegada de LeBron James aos Lakers, ao se conhecerem, o Astro não tinha a mínima ideia de quem ele era. Hoje, eles são os companheiros perfeitos. Vídeo de apreciação a Alex Caruso chegando ao final, para deixar os torcedores dos Lakers tranquilos, eles têm Alex Caruso garantido até o final da temporada 2020-2021. Isso porque, na off-season de 2019, ele assinou um contrato de 2 anos e 5,5 milhões, 2,750 por temporada. Na off-season de 2021, então, o Caruso se tornará um free agent irrestrito, assim como seu companheiro Anthony Davis, assim como Yannis Anteiro Compu, Rudy Gobert, Kyle Lowry, Victor Oladipo e tantos outros. E aí, se incluirmos quem tem player option, aí podemos adicionar o próprio LeBron James, Chris Paul, Kawhi Leonard, Paul George e Blake Griffin, também, dentre outros nomes. Não tenho dúvidas que, do jeito que a situação está, Alex Caruso receberá propostas, com S no plural, nessa off-season de 2021, mesmo com tantas estrelas disponíveis. Não só uma proposta dos Lakers, que ele vai, ele deve receber, como de outros times também. Valeu, então, a quem assistiu a mais esse vídeo aqui no Boom Shakalaka, sobre ele, sobre a lenda, sobre o Bito, Alex Caruso, e seu encaixe perfeito com o melhor jogador da NBA em atividade, LeBron James. Grande abraço a todos, recados finais. Quem não é inscrito aqui no canal do YouTube, se inscreve no botão de se inscrever. Chegamos a 70 mil inscritos. Quem não me segue na Twitch do canal, onde eu faço as minhas likes, o user é Boom Shakalave. Devo voltar a fazer bastante logo mais. Quem não me segue no Instagram do Boom Shakalaka, é Boom Shakalando. O user está aqui, me sigam lá. Estou sempre atualizando. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho